Música 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 Fogo no buraco Música Mano, enrochou meio Jocker. Cadê você, velho? Fogo no buraco Música 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 Vem aqui no meio, velho, porta meio, porta meio, joker, toma cuidado, cara, tá de lado pro maluco. Você é bem baixado. Voltou, tá. E tá meando, hein. Tá fazendo ótimo, vai. Vou lá em transfecho. Aqui? É, nessas caixas aí, ó. Granada! Ah, fogo no buraco! Vem baixo! Vou botar esse m**** aqui. Aí, eu vou caminhar aqui, eu vou caminhar. Vou saber cadê ele, cara. Olha a fumaça! Mano, cinquenta, velho, desse nex. Mano, cinquenta, velho. Vem baixo! Eu vou que partilhe no barro. Tô aqui no barro, não estou meufruçando. Eu não estou meufruçando aqui. É isso que eu vou fazer. Fumaça! Onde eu, mano? A missão foi um sucesso Ai, cara, não tá ruim Não, não Fogo no buraco Headshot Pega aqui na Double kill Fire farm Na cover Bomba plantada no Bomb A Já, quieto Fogo no buraco Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Doi, não deu que nada vendeu Não deu que nada Morreu, morreu Tem dois Não importa, não é bom Dando bomba ainda Ali é o Eugênio, cara Granada de fumaça Matou, matou Não, na moral, cara Não entendo, cara Contra esse filho da puta tem W No meu time Fica na porra do shift Que tiro Mete um mongolo Aí Bomba plantada no Bomb B Cuidado com a Bang Perai Naробa Maravilha Minimum Quando Encontrei a bomba Nilimum Abistado Tem um Fechar foi um sucesso E aí A missão falhou, o Global Risk venceu Aí devia ter como banir a smoke né cara, smoke vermelha, sem se fosse o filho da puta não jogava, aí a smoke deles ficava cinza Carisma com o pé velho, carisma com o pé pra ficar cravado Ah, conectar, me ajuda rápido, tô com um de vida Matei Fumaça nele Ah, ele tá limpo aqui A missão compensada no Bombe A Cuidado com o Flash Eu tô cravando o B aqui velho, tem um B Bora B, bora B, bora B, bora B Vem, 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 vem Eu e tu, tu e eu, John Ah, o cara que tu Cuidado com a Bang Granada de fumaça Fumaça nele A joca, dá pra é-bomb aqui rapidão Aqui, baixa aí Não, abaixa de frente Caralho, mula, não olha pra baixo não Tô mirando até, ó, cara Olha a frente aí Acho que eu vi como é que vê Caralho, o que é errado mesmo, não Mesmo eu falando, ele não olha, né, cara É, tá aí Cuidado com a Bang Granada de fumaça A missão é o C Mais vezes Granada de fumaça C Mais do que ele Bomba e posta na B A banheira de fumaça Cuidado com a Bang Minha missão foi um sucesso Granada Entra o Conec B aí, ó Entra o Conec B aí O cara cavala muito, cara Esse Luizão Cuidado com a Bang Quase, 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 quase Quase, quase, quase Fogo no buraco Onde? Frente e base Ah, isso eu não pego essa bunada Da Adriane Fogo no buraco Ah, rushou o meio E mais um meio E mais um meio aqui Lógico, cara Nossa, né E mais um meio Acho que tu me O que eu vou No, eu vou Pegou o fio Minuto, deixa eu ver 80 dele Tava base Ganada Ah, tá base Ainda pra gente fazer Vou abrir pra um bloco Porque eu achei que tá foda Vencemos É só o nick do cara, traz, cochete, cochete, traz, r10, cochete, cochete, traz, ponto, traz. Interrogação, vírgula, hashtag, ponto, exclamação, asterista, traz, cochete, cochete, traz, cochete, traz, ponto, interrogação, vírgula, r, ponto, traz. Ah, ele tem quase 50 balas, deixa o cara botar tantas dicas, não, mas os chineses aqui também usam pouco, eles usam essa arma. Os três que eu resolvi, eles usavam essa arma, velho, aí, tá pra direita. Cadê? Comeu, já? Tinha aqui, não botou aqui, não. Peguei. Botou? Eita, pegou ponte? Não, peguei de baixo aqui. Ahn? O cara tá ali. O cara tá falando que tem 2A aqui, velho. . . . . . . . Cuidado com seus olhos, fogo no buraco. Cara, parece que os caras estão em lã, é o ping dos caras. Ai, tem segundo andar lá. Matei. Que susto, Cash. Tem meia aqui. Meia ainda. Tem mais um A. Deu do B, deu do B. Caralho, esse cara não para de cavalar. Olha a base aqui. Não está limpo não, tinha um. Não. Eu cavalei, né? Vai ser 4 base aqui. A missão foi um sucesso. Cara, eu fui dormir, eu dormi jogando Candy Crush, velho. Eu acordei com o bagulho combando sozinho. Não, não, não. Olha lá, dei capa, velho. Que isso? Dei capa, molequinha. Ah, eu gosto assim, quando eu não preciso jogar. Ganada! Cuidado com seus olhos. Tô cego, tô cego. Matei, eu matei? Matou, cara. O cara tá chamando o Cash de hack, velho. Morre varado toda hora. Olha a fumaça! Fogo no buraco! Tem um moleque no câncer de morrer pra mim, velho. Vai, Cash. Banguei uma. Conec B, Conec B, Conec B, Conec B, Conec B, Conec B, família. Tem meio um. Outro. Ponte em... Cara, eu tenho muito azar, velho. Não é possível, velho. Porra, eu miro embaixo pro cara mirar em cima e ele quer mirar embaixo. Meu Deus, velho. Esse cara não entra, velho. Eu vou tomar de lado aqui, Conec B. Quer apostar? O cara é bom, né? 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 Fazer o que, né? Esse cara é bom. Tem entrado bem, eu ignorei. Vai tomar no meio do cu, cara. Só comigo umas porra dessas. Não, não. Vou ficar na base, velho. Vou ficar na base. Ponte 1, ponte 1 deles. De 1 ponte. De 1 ponte de Opcast. De 1 ponte de Opcast. Como é que eu não acertei, cara? O que esse cara tá fazendo aí em cima, velho? Não, é sério isso aqui, velho. Tomar no meu c... Ele tá de M4 normal, né? Por que que ele tá dropando o C4, cara? Ah, vai tomar no c... Por que ele dropou, cara? Vamos entrar nesse B, velho. Vamos entrar nesse B aí. Sim, matei. Acho que é só ele, velho. Só smoke a base aí e segura. Sei lá, velho. Mira a costa aí, mira a costa aí. Você tá meando? A missão foi um sucesso. Ah, mano, esse cara me travou, velho. Não avançando, conecte B, conecte B. Granada, eu escolho você. Cheguei do A. Vou pegar o C4 e vou IA, velho. Tô indo, tô indo, não é. Onde é que tá isso? Granada de fumaça! Eu acho que tava com o neck e o outro tava forte. Tem 90 do Ice de balcão. Cuidado com a Bang! Bomba aposta no ar! Fogo no buraco! Morreu. Ai, Jesus Cristo! Tchau, 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 tchau.